Amanhã tem Paris em Apuros. Tem romance. Eu tô apaixonado. Tem atrapalhadas. Tecnicamente, não dá até chamar de beijo. Como é de tanto visar de um beijo, aliás? Tem até quem não gosta de nada disso. E claro, tem as piadas de sempre. Eu fico tão gato de roupa de banho. É, eu só não disse que eram boas. Desculpa o atraso, My Lady. Calma, gatinho. Ainda não.